Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse aqui é o projeto Conhecendo Formosa e hoje nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa, Praça da Prefeitura onde a confraria Old Volks está promovendo o quinto encontro beneficente de carros antigos são vários carros antigos que estão aqui em disposição e também espaço de brinquedoteca para as crianças já em homenagem ao Dia das Crianças, entre tantas outras atrações e este evento tem também o intuito de arrecadar brinquedos a serem distribuídos para as crianças carentes no nosso município Então fique aí um pouco com toda essa exposição que estamos trazendo hoje para vocês Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.